Neste período você tem consumido mais e gerado mais lixo aí na sua casa? Você sabia que não armazenar bem o lixo em casa e descartar adequadamente pode atrair pragas? São aquelas visitas que ninguém gosta, né? De receber baratas, ratos e até escorpião. Pois é, Guilherme Machada que fala com a gente sobre esse assunto, nós vamos ao vivo com ele agora. Gui, boa tarde pra você. Guilherme Machada, Guilherme Machada, Guilherme Machada. Terrenos que estavam passando por esse problema. A gente via resto de comida, lixo domiciliar, objetos antigos, utensílios de casa descartados também nesses locais, entulhos de obra. Inclusive em um desses terrenos tinha uma placa ali escrito, proibido jogar lixo e embaixo tinha lixo. Porque as pessoas têm essa dificuldade de seguir isso, mesmo sabendo que é uma questão aí de saúde pública, né, Du? E justamente por isso, não apenas pelo risco de contaminação do solo, da água naquele local, mas também por atrair animais perigosos pra nossa saúde. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Daniela Bittencourt. Dani, que animais esse descarte irregular de lixo em terrenos, perto de áreas residenciais, pode trazer aí pro bairro? Oi, muito boa tarde a todos. Esse descarte de lixo, ele atrai principalmente as baratas e os roedores, que são animais perigosos que podem ser prejudiciais à saúde das pessoas. As baratas, além de poderem transmitir doenças e serem vetores mecânicos de bactérias e vírus, enfim, de outros micro-organismos, elas são um alimento ideal para os escorpiões. Na zona urbana, é o alimento preferido dos escorpiões. Então, o lixo, de certo ponto, acaba atraindo também os escorpiões. E a gente todo ano vive aqui no nosso país, né, Daniela? Um problema muito complexo pra vocês combaterem, que é o da dengue, né? É o do mosquito Aedes aegypti. E imagino que esses resíduos residenciais descartados de forma irregular também podem virar criadouros do mosquito da dengue? Sim. O lixo, quando ele é jogado de uma forma inadequada, ele pode conter objetos que podem, assim, acumular água e, recebendo água de chuva, eles podem se tornar criadores do Aedes aegypti também. Agora, pra gente dar aquelas dicas práticas pra quem tá em casa entender o que a pessoa pode fazer pra combater, então, esse cenário, essa situação que a gente viu em alguns locais aqui da cidade, mas, claro, que também pode ser visto em várias outras regiões do país, que é do lixo descartado de forma irregular e inadequada. O que a pessoa pode fazer em casa, além de descartar isso da forma correta, mas também pra se proteger, caso o vizinho não esteja fazendo a sua parte. Exatamente. Você falou. É muito importante fazer o descarte apropriado. As pessoas que residem em zona urbana, aqui no município de Taubaté e, com certeza, na maioria dos municípios do Brasil, elas têm o serviço de coleta do lixo na porta de casa. Então, esse lixo tem que ser colocado no dia certo, no horário certo, pra evitar atrair não só esses animais sinantrópicos, mas também cães e gatos que possam vir querer mexer nesse lixo e acabar espalhando e gerando mais sujeira, mas também fazer a coleta seletiva, sempre que possível, separar aquele lixo reciclável do lixo que não é reciclável e dar o destino adequado pro lixo reciclável, pra não se misturar aqueles potinhos, copinhos, que estejam podendo se tornar criadores também do mosquito Aedes aegypti. E, muito importante, se o seu vizinho não tem esse cuidado, você pode evitar o acesso desses animais ao interior do seu imóvel. Suponhamos que o seu vizinho deixe o lixo esparramado e venha atrair baratas, escorpiões, roedores, você tem que proteger o seu imóvel da entrada desses animais. Então, você pode colocar telas, proteção embaixo das portas, evitar qualquer tipo de objeto onde o animal possa ter acesso ao interior do imóvel, como, por exemplo, lenha, coisas encostadas na parede, objetos onde ele possa subir até uma janela ou ter acesso ao interior do imóvel. E é muito importante buscar conscientização. Se tiver uma boa aproximação, um bom contato com o vizinho, esclarecer e pedir pra que ele não faça isso. É muito importante. Isso que você falou de evitar, né, esse acesso à chegada desses animais na casa da pessoa, tem muito a ver com os quatro As, né, que vocês pregam? Quais que são, pra quem tá em casa entender? Todo animal sinantrópico, ele precisa desses quatro As. O que são esses quatro As? É o água, alimento, abrigo e acesso, pra ele poder chegar no interior da nossa casa e causar algum desconforto, algum prejuízo ou até mesmo alguma doença. Então, a água a gente não consegue controlar. Temos a água da chuva, é impossível a gente controlar completamente o acesso desse animal à água. Mas o alimento a gente consegue tirar. O alimento desses animais, o que que é? É o próprio lixo. Ou alimentos que a gente guarde dentro de casas, deixar sempre recipientes fechados, dentro de armários, sempre que possível, pra que esses animais roedores e baratas não tenham acesso a esse tipo de alimento. E o abrigo é onde ele se esconde. Principalmente esses animais de hábitos noturnos, de dia eles ficam em algum lugar. Principalmente o escorpião, que é um animal que é muito perigoso. A gente tem encontrado muitos casos, aumento de relatos de acidentes com escorpiões na nossa região. Então, a gente não pode deixar nenhum lugar onde ele possa se abrigar durante o dia. Como, por exemplo, telhas, material de construção, até entulho de construção. Qualquer lugar onde ele possa ficar escondido durante o dia. E o acesso é por onde o animal entra no imóvel. Por isso é importante a gente vedar principalmente as portas, embaixo das portas, janelas e a rede de esgoto. Porque escorpiões e baratas, eles utilizam a rede de esgoto pra acessar o interior do imóvel. Muito importante colocar telas em todos os ralos e manter sempre fechado. Perfeito, Daniela. A gente agradece a sua participação aqui na Central da Esperança. Trazendo esses esclarecimentos pra quem tá em casa, né, Luar e Eduardo. Reforçando, então, pra você que tá aí, tá passando esse período de quarentena, de isolamento dentro da sua casa. Descartar, primeiramente, o lixo de forma correta. Ficar atento aí, então, como a Daniela disse, ao calendário da coleta do seu bairro. Pra você já colocar o lixo ali na lixeira, na data em que o caminhão vai passar. E, principalmente, né, por que não ter um consumo consciente? Se a gente diminuir também a quantidade de lixo produzido, a gente pode diminuir esses problemas no nosso bairro, na nossa comunidade.